Sejam bem-vindos ao canal Danificando, eu sou o Daniel Gonzaga e nós estamos aqui no canal do Conai Vamos que vamos pra fazer a reação de tipo Converse, tá ligado? É o novo som do Conai, com a participação do Dinastia Beat A Mano, os MyNigga vão fazer a colaboração nesse som E mano, infelizmente eu não tô com o Debaia Salze Eu tô usando esse aqui, ó, sobressalente, o Debaia Salze está em manutenção E esse aqui é da oficina do Tio João, tá ligado? Então ele vai quebrar um galho, não é aquele top que você espera tipo Debaia, mas tá quase lá, tá ligado? Eu queria achar algum de vereador, de político, se alguém tiver aí e quiser mandar, mano Manda que eu utilizo todos, tá ligado? Esse tipo de boné, ó, é o que eu vou colocar na moda, tá ligado? Vai ficar hypado por minha causa esses bonés, demorou? Vamos que vamos, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva no canal E se você já é inscrito, ativa as notificações pra não perder as novidades No final da descrição estará o link dos canais parceiros Então, depois da reação, visita os parceiros, demorou? É, vamos pra reação, partiu Vamos que vamos, a reação em 3, 2, 1 e play Partiu Converse por causa do tênis, né? All Star Converse, tá ligado? Tem uns aqui, adoro Ah, e ela não me convence Com essa conversa Os caras é tipo Supreme, mas sou tipo Converse Cheguei a chamar ela pra colar no meu show Mas mano, eu tô ligado que essa bitch é morro Nesse bar que ela me amarrou E eu fui pensando nela de Dubai até Hong Kong Oh, 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 oh Eu vou pra ver se em dia posso te encontrar de novo Oh Ela não me convence, só cola com quem vence Vem com palavras de amor, mas é tudo interesse Muito style e class, brilha mais que um Rolex E quanto mais eu tenho, ela do meu lado é mais stress Ela não vai tá perto pra torcer quando eu lutar Mas vai dizer que me ama e que é meu bem quando eu lucrar Não dá pra levar beats pro altar Ela é suprima, eu sempre preferia o Star Três horas antes do show, ela me liga Pedeu pra colocar o nome na lista Astei o show na primeira fila E eu não vou negar que ela tava linda After party, eu tô mega fucking high Tenho sonhado com ela e hoje vai Marca mais uns 10 minutos e a gente sai Fui pegar um drink e ela rendeu pro Conay Isso, isso, molhou Tá te esperando o mundo girar Pra ver se um dia posso te encontrar de novo Gostei, ó Tô, 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 tô Mano, vamos que vamos pra aqueles comentários e partiu Que trabalho 10 barra 10 Gostei muito, mano Beat Cabreiro Conay sensacional Evan também chegou pesadíssimo Mas a parte que eu mais gostei foi do Eric ali Que ele faz essa... ele conta essa história aí Que ele tá de rolo com a Mina Chama a Mina pro show E a Mina rende pro parceiro Mano, é umas fitas que acontecem Infelizmente na vida real a gente tem 10, tá ligado? Mas vamos tocar em frente, seguir em frente, mano Som 10 barra 10 Mano, uma coisa que me chamou muita atenção nesse som Apesar do meu fone ser até um pouco limitado Ele ainda tem uma certa qualidade Foi a mixagem desse som, tá ligado? Por ter uma certa profundidade Dava pra notar, tá ligado? Tipo assim, os ecos, tá ligado? Encontrar, tipo, da direita pra esquerda, tá ligado? Então você, tipo, ele falava uma palavra aqui Completava aqui E isso deu pra ficar nítido, mano Então foi muito bem feito esse trabalho aí, mano Acho que a captação ali num sentido meio 3D, tá ligado? Surround, sei lá, qual é a tecnologia Que se dá, qual o nome se dá Essa tecnologia, tá ligado? Mas ficou, mano, digníssimo Gostei bastante, mano Vou deixar o link aqui, mano O link na descrição Pra você também poder acessar esse som Que, ó, tá tipo All Star, tá ligado? Tá tipo todas as estrelas, demorou? Enfim, mano, enfim Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Eu vou pedir que você deixe o like Se inscreva no canal E se você já é inscrito Ativa as notificações para não perder as novidades No final da descrição estará o link dos canais parceiros Então não deixe de visitar o da Dayane Life Minha amiga, minha parceira Minha aliada, demorou? Chega lá no canal dela E fala que você viu a indicação Aqui no Danificando, demorou? Vamos que vamos Até uma próxima Tamo junto, é nóis E salve! E aí E aí E aí E aí Tchau.